E é galera, não tinha aquela pesquisa que eu tinha feito há um mês atrás? Então, quem venceu foi série nova. Com 3 votos. Tô decepcionado. Mas, já que vocês pediram série nova, então... Tome! Oi galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vou estar trazendo uma série de Pokémon FireRed. Mas calma, 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 não vai ser uma série de Pokémon FireRed normal. Vai ser uma série de Pokémon FireRed com o objetivo de zerar e capturar lendários Shines. Mas vai depender de você de quantos lendários Shines eu vou capturar. Aproveita que já vai deixando o like nesse vídeo, porque vai ajudar bastante o engajamento da série. Pra começar, eu vou escolher o inicial Bulbasauro, porque eu vi que ele é um dos melhores. E escolhi a nature modest com habilidade Clorofill, porque eu tava olhando num site lá, falando que essa era uma das melhores habilidades dele. Então eu vou escolher ele com essa habilidade. Mas primeiro eu vou dar save e load nesse negócio aqui, eu vou dar save. Eu já tava jogando um jogo antes, só que eu resetei pra começar essa série. Aí eu vou dar load quando o Pokémon não vier. Então vamos lá, vamos escolher ele aqui. Não vou botar nome nenhum, mas caso você queira o seu nome em um desses Pokémons, deixa aí nos comentários. O comentário que vier é primeiro com o nome de um Pokémon específico, tipo Abra. Eu quero que um Abra se chame tal coisa, tipo o seu nome. Ou o nome da conta que você tem no YouTube, alguma coisa assim. Aí eu vou colocar aqui no Abra, não sei que o nome seja muito longo, eu não sei quantos dígitos tem. Depois eu vejo quantos dígitos dá pra colocar no nome. Aí você fala aqui pra mim, ou se vocês souberem, eu nem preciso pesquisar, vocês falem aqui nos comentários. Mas vamos olhar como é que ele veio. Ó, ele veio o Hash e veio com a habilidade Overground. É uma habilidade boa, mas não pra o bobo assado que eu quero. Que é uma habilidade de Clorofull. A habilidade Overground serve pro Step Tile quando ele tem a Nature Tímid, se eu não me engano. Que aumenta a velocidade, se eu não me engano. Vamos lá dar load, voltar aqui, vamos pegar ele de novo. Vamos ver aqui. E quando eu chegar no Pokémon que eu quero, eu aviso pra vocês, vamos ver. Aí galera, veio o Modest. Mas eu percebi uma coisa, pelo menos pra mim não tá aparecendo a habilidade que eu queria. Eu não sei se essa habilidade aqui vai ser muito útil. Eu acho que vai ser, mas eu não sei, vamos ver. Então vamos continuar só com a Nature Modest mesmo e tá bom. Vamos batalhar aqui com o rival, vamos ver o que essa habilidade faz. Eu não sei muito bem a habilidade não, a Nature faz. Eu sei que ela é boa, mas eu não cheguei a estudar tanto assim pra saber o que ela faz não. Abaixei um pouco o ataque dele, mas ele tá atacando muito e eu vou perder a primeira batalha pro rival. Porque eu não sei jogar direito. Olha a falta de habilidade, tá. Vamos dar uma treinadinha aqui, andando pra esse mato aqui. Eu sei que meu Pokémon não tá curado e eu não peguei Potion. Se eu não me engano, nesse jogo nem tem Potion, né? Mas no meu quarto eu tenho. Vou lá ver. Deixar de preguiça em parar, mas bora. Ih, caramba. Será que tem Potion? Tem um Potion, ó. Eu não sabia. Da outra vez que eu tava jogando eu nem peguei esse Potion, passei direto. Porque hoje aqui no FireRed não tinha Potion. Tá, então. O Pokémon que eu vou focar em capturar primeiro, depois desse daqui. Vai ser o Abra. Eu vou capturar o Abra porque eu acho que vai ser legal. Mas eu vou deixar pra capturar ele no próximo episódio. Porque nesse episódio eu vou derrotar o ginasio do Brock. Vou só chegar até o Brock e simplesmente derrotar ele. O episódio vai ser bem curtinho. Porque meu passado logo, logo vai aprender a absorver. Eu vou ir treinando aqui de leve. Vou fazer uma timelapsezinha pra não demorar tanto, mas... Bora lá. Vou fazer uma timelapsezinha pra não demorar tanto, mas... Vou fazer uma timelapsezinha pra não demorar tanto, mas... Então, voltamos aqui, galera. Já terminei de upar um Pokémon. O P.L. é até o nível 12. E eu vou tentar derrotar o rival. Mas logo após pegar o AK Parcial, porque esse cara que tem que me dar pra eu passar por aquele senãozinho, se não me engano. Eu não jogo muito FireRed, mas eu acho que é assim que passa nessa parte aqui. Literalmente, eu sou o maior noob em FireRed. Eu vou chegar ali no Professor AK e falar... Professor AK, o cara te deu sua parcela de AK. Aí ele vai falar com o meu rival e vai entregar o Pokédex. Caraca, o Pokédex é do nosso tamanho, mano. A gente sobe em cima da mesa, o Pokédex é do tamanho da gente. Como é que a gente tira o Pokédex da mochila? Hein? Como é que a gente tira o Pokédex da mochila? Sinistro, não é só um mágico. Pronto, agora eu falo com esse senhorzinho e ele vai me dar uma TV depois de mostrar como é que isso capítulo um líder. Ah, pra quem não sabe, eu sei que eu sou noob, mas pra quem não sabe, tem como pegar essa Pokébola aqui sem conseguir o Cut. É só você vir aqui, dar a volta aqui e pegar aqui. Aí você ganha um Pot. Tá, vamos lá enfrentar o rival. Aqui tem Monkey, mas eu não sei se eu vou capturar ele. Porque eu falei que vocês podem escolher o nome pra botar nos Pokémons. Então tem que ter pelo menos um comentário, senão eu vou ficar sem capturar Pokémon. Tá, vou lá. Vamos ver se o cara aqui consegue me ganhar de novo. PJ não funciona o Vinewipe porque ele tá nível alto, então eu vou dar Tecle. Tecle, Tecle, Tecle de novo e Tecle de novo. Agora eu pego o Pot. Agora eu uso um ataque lá, vou usar Vinewipe, não é um velho efetivo, então eu uso o Grow pra baixar o ataque dele e uso de novo. E agora eu dou Tecle, Tecle e Tecle. Agora finalizamos o Charmander. Então nós derrotamos o rival. Pra cá não tem nada de importante, só depois de derrotar todo o ginásio tem o importante. Então vamos falar com o líder do ginásio do ar na frente, né? Porque a gente vai ter que atravessar aquele matinho. Eu não lembro como é que atravessa aquele matinho, então vai ser impossível de eu passar aquilo ali, eu acho. Se eu passar de primeiro não se assustem, é porque eu tenho um leve... como é que se fala? Uma leve lembrança de como passa por aquilo ali. Vou comprar uns 5 potes, ó. Ih, lasqueira. Pronto, compramos 5 potes, mas o dinheiro eu vou usar pra depois e bora passar por isso aqui. Tem o que? O que é isso daqui? Não fala nada. Você, senhor do homem, não fala nada. É, eles não falam nada. Eu acho que eu cheguei na cidade do Brock. Agora é só ir lá derrotar o ginásio e o episódio acaba. Vamos, corrida épica até o final. Tan, 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 tan. Brincadeira, não tem essa música não, ué. Vamos entrar aqui, esse cara aqui não vai fazer nem coça, se eu não me engano. Só dá isso aqui e tome. Depois tome de novo. Fe de nível, agora o Bulbasaur vai voar. Vai ficar mais bonito que ele é. Bonito de feio. Tá, o Bulbasaur não é nem feio nem bonito, cara. Pra quem gosta do Bulbasaur, eu peço desculpa. Sleeper, porque eu não quero que você me ataque. Tome. Você também, ônibus. Vai dormir. Vai dormir. Tome. Pronto. E derrotamos o ginásio do Brock. Então, quando eu sair do ginásio, o episódio vai acabar. Tome.